Entra aqui, partidaça hoje do comando aqui pela Supercopa, enfrentaram o adversário duro, barrapunda, mas jogaram bem do começo ao fim, uma vitória tranquila por 5x1. Conta pra gente, o que você achou do jogo de hoje? Foi uma sensação muito boa, a gente jogou no primeiro jogo, mas a gente não conseguiu a vitória, e hoje conseguimos 3 pontos, então a gente está em terceiro, se a gente conseguir a vitória na sexta, vamos só sair em segunda, a sensação muito boa de estar aqui dentro de você também, e o jogo foi muito bom, parabéns ao barrapunda. O que você acha que a equipe fez de certo hoje para conseguir fazer tantos gols, porque só no primeiro tempo foram 3, 4 gols, né? Ah, tem um chutador, a gente tem que dar parabéns para ele, porque às vezes ele sempre ajuda a nós, todo jogo, a maioria ele ajuda a nós, então a gente tem que dar parabéns a ele. E pensando no próximo jogo, dá para melhorar alguma coisa, ou é só manter o que está fazendo que dá para ganhar de novo? Ah, manter o que vai fazer e melhorar algumas coisas, isso é um pouco melhor. Legal, para a gente finalizar, quer mandar um beijo para alguém, dedicar essa vitória para alguém aí? Eu queria dedicar essa vitória para o meu irmão. Tá ótimo, olha, parabéns a você, parabéns para o time todo, boa sorte na próxima partida aí. Obrigada.